E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Competivano e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Patch of Titans aqui para o canal. E hoje é para falar sobre os assuntos bebês, bebês dinossauros no Patch of Titans. Olha que coisa sensacional, que incrível mesmo. Os primeiros testes já começaram no jogo, testar alguns filhotinhos no jogo, para ver como que se sairia, para ver quais são os bugs, entre muitas outras coisas. Mas o mais importante é que eles já começaram a testar esses filhotes, esses bebezinhos aí dentro do Patch of Titans. Infelizmente eu não consegui gravar para vocês mais detalhadamente como que seriam esses bebês aí, para vocês terem um panorama completo, mas encontrei aqui alguns vídeos que mostram detalhadamente esses bebês filhotes. Então vão dar para vocês ver certinho como que estão esses incríveis dinossaurinhos. Como foi uma primeira versão de testes, ainda não tem muitos dinossauros para testar. Por enquanto, nessa versão aí, só tinha 4 dinossauros disponíveis para poder testar. Que são basicamente o Lambiosauro, o Sarcossucos, o Deinonychus e o Concavenator. Que são 4 dinossauros muito, mas muito da horas mesmo, né? Principalmente os Sarcossucos que eu curto pra caramba. Enfim, eu vou começar aqui mostrando para vocês o Concavenator BB, para vocês darem uma olhada. E já vão comentando aí o que vocês estão achando, hein? Porque eu sinceramente curti demais. Eles estão assim com as... além de eles estarem bem pequenininhos, né? Eles estão com uma aparência assim bem de bebê mesmo, né? Características bem de bebê. Então eu curti pra caramba mesmo o Concavenator, né? Está muito fofinho mesmo, muito bonitinho. E o próximo, que é um dos meus preferidos, é o Sarcossucos. É impressionante que mesmo pequenininho, o bicho consegue ser gigantesco, né? Meu Deus do céu. O bicho é tipo muito, muito grande mesmo, mesmo ele sendo filhote, né? Realmente é uma coisa assim bastante impressionante. E eu curti demais. Achei ele muito fofinho também. Só que cara de feroz, né? O bicho dá... bota medo esses Sarcossucos aí. Vou te contar, hein? E o próximo da nossa lista também é o Deinonychus. Como vocês podem ver, Deinonychus acho que é o mais bonitinho deles aí. Porque eu achei que ele ficou muito, mas muito, mas muito fofinho mesmo. Eu curti pra caramba o Deinonychus. Por enquanto, desses quatro aí, com certeza o meu preferido é o Deinonychus, né? Porque, meu Deus do céu, o bicho é muito fofinho mesmo. Caraca, é impressionante como esses bebês, né? Babies estão realmente muito caprichados aí no Pet of Titans. E o Lambeossauros também está aí, como vocês podem ver. E ele, mesmo pequenininho, o bicho vai conseguir ser gigantesco, né? Realmente é muito, muito impressionante mesmo. O Lambeossauro, né? Ele também ficou bastante bonitinho assim. Nessa aparência assim mais pequenininha, mais de bebezinho mesmo. Ele ficou realmente muito bonito. Eu ainda não tenho muitas informações de como que está funcionando essa primeira fase de testes aí do sistema dos bebês. Mas o mais importante é que, pelo menos, eles já começaram os testes, né? Pra ver como que está funcionando, pra arrumar os bugs, isso e aquilo. Então é questão de tempo até o sistema aí de crescimento, né? Então é questão de tempo até o sistema de crescimento, né? Dos babies aí, dinossauros, estar totalmente pronto e apto, né? Pra entrar no jogo principal. E assim a gente meio que sobreviver, né? Começar pequenininho e ir crescendo até ficar adulto, né? Então é questão de tempo aí, porque eles já começaram a testar. E esses quatro dinossauros aí foram os primeiros do teste. O servidor que eles estão testando foi fechado, mas se caso abrir, com certeza eu vou trazer outro vídeo aqui pra mostrar pra vocês mais detalhadamente esses dinossauros e o sistema de crescimento. Que eu não sei se está... eu acho que já deve estar funcionando, né? Porque se tem esses quatro dinossauros, provavelmente já deve estar funcionando. Mas eu curti demais mesmo, achei eles muito bem feitos e muito bonitinhos, muito caprichados. E eu estou ansioso aí pra ver como que esse sistema e outros dinossauros bebezinhos vai ficar nesse jogo, né? Imagine ver um alossauro bebezinho dessa coisa mais fofa do mundo. Mas enfim, comentem aí o que vocês mais gostaram desse sistema de bebês aí do Patch of Titans. Porque eu, como eu disse, curti demais, demais mesmo. Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal para mais vídeos aqui sobre Patch of Titans e também outros jogos que eu sempre trago aqui no canal. E também não se esqueça de deixar aquele like aí pra me ajudar e fortalecer. Lembrando que isso ajuda muito, mas muito importante mesmo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou e fui! E aí E aí E aí E aí